Me sorrindo, me atendeu a mão Te atirou e meus olhos me beijam Com emoção Te matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluto você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu Alô, milionário, pra você, garoto Quando atornei não te vi E desespero Minhas lágrimas moraram as bronhas Do meu travesseiro Do meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor, que eu me triste adorar E não te dei E um solto eu não sei E quando descanso da minha terra Eu quero que eu Que eu